Fala galera, aqui é o Corinto, Fábio Júlio de Honga, acho que é mais um vídeo com vocês Ainda sabendo, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui, justamente sobre uma coisa ai sobre o sangue que falou assim, né? Sobre o anúncio do sangue que tirou um chique e tal, né? E cara véi, é muito incrível como que a galera, né, vai cantar satisfeita com uma demo, cara Tipos assim, vai que sei lá, pode ser qualquer item pra não dar uma demo meia boca A galera vai querer dar aquela cheirada de demo, né? Pra ver que a demo é uma merda, pra ver que a demo é sei o que, sei o que E sempre assim, cara, e mano, eu não entendo, é, eu não entendo, é, eu não entendo de Sonic Que literalmente, cara, eu sou um famoso de uma demo, cara Cara, como assim, mano, o que tá acontecendo com a comunidade de Sonic, cara? Que eu, literalmente, eu acho que... Beleza, se você querer dar a sua instrução, pode dar Mas, cara, tá falando de algum tipo de instrução de demonstração, aí eu adiço a sua construção de barra Vamo lá, o que que eu tô pegando aqui? Véi, muita gente, mas muita gente mesmo, cara, como fazer, tava ficando falando de uma demo Sabe que o jogo, né? Mas tem o mundo aberto Mundo aberto do Sonic Cara, é tipo assim, é normal, é normal Aquela fama de Sonic, sei lá, desde o... Eu acho que lá, desde o... O jogo do Shadow, né? Tipo, o jogo do Shadow, eu acho que foi o primeiro... Indigo da galera a falar mal Porque, tipo assim, era um jogo O jogo do jogo do Shadow, né? E, tipo, a gente sempre ouve aquela frase aqui Nós não gostamos dos amigos do Sonic Nós só gostamos do Sonic 3 e do Knuckles É, e... Tipo assim, você olha, é perfil de... Um monte de abuso, um monte de cara É perfil da Amy É perfil do... Silvia, perfil do... Sei lá o quê É uma bagunça, cara É uma bagunça que eu não consigo... Resolver... E... Que isso de nada A questão, né? Que, tipo assim, cara O jogo nem lançou O jogo tá... Prevido lá pra dezembro ou novembro, né? Deem mil e vinte e dois, né? Que... O que parecer Mas... Mas, cara Principalmente eu falei uma pergunta Cara, qual o problema de você Literalmente ter com uma demo De um jogo do Sonic, cara? O jogo nem lançou Cara, que o jogo nem lançou Até aí eu não ia falar nada Mas, cara Que elas são... Que é uma demo Que, tipo assim A gente pode até ver na gameplay, né? Verdade de Ender No vídeo passado, né? Que eu fiz no vídeo ontem Que, tipo assim O mundo realmente é uma coisa Que tem que ser... Criticado, né? Como... O mapa tá vazio Tipo, não tem quase nada Pra fazer pra ele Que você só vai ter... Puzzle Ou assim Cara, é assim E outra coisa que não vai ter Que é ele Talvez você poder... Chegando com ele É... Aquela famosa parte Coisa de você querer poder... Não tá, gente? Tipo, tem... Eu vou lá Que... Mano, eu vi pra cá No vídeo da central Que é um vídeo que faz uma... Pica, né? Que o Live fala que é uma... Não sabe, né? Eu vou falar que o YouTube vai derrubar ele, né? Porque o YouTube derruba tudo Mas eu vi tudo lá e eu falo, né? O Live passa um bagulho Daqui... Eu... Eu fiquei aqui Eu sei que tem no jogo do Sonic Gente, eu tenho níveis que faça uma bola Que a do YouTube do Sonic, né? Tipo, tem... No caso Que a gente sabe uma Que a Residente só tem no mínimo Um... Três dias aí Eu vou montar uma nova aí Como se fossem os animais que a gente fez Vídeo, tá? Nesse aqui Que foi a primeira dele É, cara Sabe, é a sério É tipo assim Os caras tavam mal do... Combo do Sonic Para um caralho Tipo Ah, que o combo do Sonic é aquilo Ah, do combo do Sonic é isso Cara Eu me pergunto uma coisa Tipo Tá Que vocês estão reclamando De uma... Porra de uma demo Então Então Vai ser bom Salve o Padre também, né? Se você é possível Meio que chama do Android lá Quero que você não saiba, né? Tipo Que a gente tá chegando aqui Nesse... Nesse vídeo aqui Eu sempre lançava aqueles vídeos De um tema Tipo assim É possível Um jogo que para Android? E tipo Era um tema Bem específico Para quem Queria saber do... Que o jogo era possível Ou não Mas muita gente fala Que esse jogo Não era possível E cara Tanto que Sei lá E cara Só falava isso Que Era uma parte gráfica da vida Cara Sendo que Muita gente deve ter Outro jogo, né? Tipo Pô Ninguém fala do Dragon Ball Ninguém fala do... Dinguém se impec Tipo É quase a mesma coisa que foi Que... Só que... E RPG, né? Se você vai ser RPG, vai ser RPG Mas... Pô gente Pelo amor de Deus, né? Pega um pouco leve Naquela que o jogo vai ser... A cara vai ser a demo Vai ser o jogo final Tipo Pai que é o fã É o... É o ápice Do fim da comunidade Sabe? Que tipo Mas só o Sonic Elite Tô entendendo Sei Beleza Até pra entender Tem um Sonic Elite A galera fala mal Eu não sei que tá com o seu fã de Sonic Eu não sei que tá com o seu fã de Sonic Eu não sei que tá com o seu fã de Sonic É nem a galera fala... Não é possível Tem um fã que a gente tem como Low Frame, né? Que é... Tá bem da hora Tipo Esse fã de anime que tá fazendo Tipo Tipo Muita gente tá falando mal Do Harry Rock Do Harry Rock Do Harry Rock Do Harry Rock Né? Aí quando eu trouxe o Harry Rock Do Harry Rock Do Harry Rock Agora de novo Que fica De novo fazendo Mas não Sentindo Aí chega um Sonic E agora já tem um Tinho de Sonic Sim Agora tá ali Tando uma surra De pau mole Tinho de Sonic Galera Qual o problema De vocês, cara? Tipo Qual o problema De vocês Tinho Com Sonic A Sonic Tinho pra tá Pelo... Pra tá Pelo... Mas cara Vamos E... Então velho Pra estar mais dormindo Né? Porque eu e o YouTube Estava cuidadosamente Que eles são minhas E eu nunca amai disso Eu quero ca... Do... Que era 3 dias Que eles estão Tão final do ano Então é isso Mas eu tava pra dormir Falou É nóis